Quinto Seminário Internacional de Educação Com o tema Nativos Digitais na Sala de Aula Inscreva-se pelo site Veja na edição de hoje Jornada do Sorvete tem Aldo Bacarim e palestra sobre história do iogurte Fé no Santo e Pé na Estrada Festa dos Motoristas vem aí e está repleta de atrações Um Lugar no Vale apresenta hoje a segunda entrevista sobre o Parque Histórico de Lajado E confira ainda o comentário do advogado Ney Santos Arruda e as frases que marcaram a semana Agora no Informativo Notícias desta sexta-feira, dia 20 de julho Olá! Aldo Bacarim, um dos nomes mais respeitados do setor sorveteiro no país participou do segundo dia da 13ª Jornada do Sorvete em Lajado Em uma palestra que reuniu cerca de 80 participantes entre visitantes e expositores Aldo traçou um histórico do iogurte sua evolução no mercado e a relação do produto com o sorvete Há três fatores para o consumo do iogurte ter crescido no país nos últimos anos afirmou Bacarim durante sua palestra na Jornada do Sorvete Segundo ele, a sensação de que o produto é saudável aliada à tradição do consumo e a sua digestão facilitada é o que garante o sucesso do iogurte entre os brasileiros No Brasil, ele surgiu na década de 1970 quando não teve um grande apelo entre os consumidores Foi só mais tarde, quando derivados do produto começaram a explorar o mercado que o iogurte caiu na graça dos brasileiros No próximo domingo, dia 22 A comunidade católica de Lajado e municípios vizinhos comemoram a festa de um dos santos mais populares São Cristóvão O padroeiro dos motoristas terá um dia inteiro de festejos dedicados a ele Nós estamos aqui na paróquia São Cristóvão no bairro São Cristóvão em Lajado onde neste domingo ocorre a 44ª Festa do Motorista Este evento que é em grande parte organizado pelo Frei Gastão Frei Gastão, qual o horário dessa festa? Quais são as atrações que esperam o público que vem aqui para a paróquia São Cristóvão no domingo? Nós já começamos muito tempo antes Nós já temos os tridos três domingos antes onde nós preparamos o nosso povo porque além de ser um evento social é também um evento religioso porque nós celebramos o nosso padroeiro São Cristóvão Então já inicia seis horas com a laborada festiva depois tem a mateada, tem a missa às oito horas depois às nove horas nós vamos já começar a procissão motorizada que é já tradição e depois aí pelas nove e meia começa a bênção dos motoristas que vai se alongar até em torno do meio dia Então esperamos que as empresas e transporte principalmente coloquem à disposição os seus caminhões, como sempre e aquela fé no santo para que realmente sejamos muito abençoados pelo nosso São Cristóvão E quantas pessoas devem participar desse evento? Bem, no ano passado participaram em torno de mil e quinhentos a duas mil dois mil caminhões e veículos e nos veículos, nos ônibus, nos caminhões sempre tinha gente tomando chimarrão e também acompanhavam Então vão passar na bênção em torno de cinco mil pessoas Ou seja, é uma comemoração para toda a família Mas também tem atrações, tem shows Quais shows são esses, Frei? Nós temos três bandas tem duas pistas para dança de tarde Isso aqui no salão? Aqui no salão Então nós aguardamos e a entrada é franca não precisa pagar nada pode vir, se alegrar, dançar conosco Então a partir das duas horas já começam a tocar as bandas e vai se alongar até as oito horas da noite com muita festa e muita alegria Uma coisa que é muito interessante que acontece todo ano também é a escolha da rainha e do rei dos motoristas também acontece na edição desse domingo É, só para explicar nós temos muitos voluntariados nós temos em torno de duzentas pessoas envolvidas que trabalham que se doam pela nossa comunidade e tem gente também que se empenha muito em vender ação entre amigos então os que mais vendem esta ação entre amigos também entre as empresas nós estamos então sorteando uma moto e quem vai ganhar esta moto vai também ser o rei ou a rainha, se caso for sexo feminino então vai ganhar a moto então vai ser rei ou rainha dos motoristas A expectativa para a festa? Então, é que este sorteio é também um reconhecimento por tantas pessoas que colaboram se doam e servem então a expectativa é muito boa o tempo também parece que vai colaborar porque nós sempre quase tivemos chuva e isto nos anima muito para que realmente nós possamos fazer uma belíssima festa a 44ª festa dos motoristas E uma comitiva do Vale do Taquari participou de uma audiência com o secretário estadual de segurança pública Ayrton Michels buscando trazer a lajada o treinamento de 60 dos 270 novos brigadianos que o estado pretende formar ainda em 2012 Simultaneamente foi reiterado ao secretário pedido feito na semana anterior ao chefe-geral de polícia do estado para reforçar substancialmente o contingente de policiais civis efetivos nas delegacias da região Um terceiro assunto abordado foi a retomada do estudo quanto à melhoria do sistema prisional regional E veja a seguir a segunda entrevista sobre o Parque Histórico de Lajado Ótica Esmeralda Há 40 anos em Lajado a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates anéis, pulseiras, correntes brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco óculos solar com 100% de proteção Ótica Esmeralda a qualidade que você conhece no Centro de Lajado na Júlio de Castilhos 701 Precisa-se Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos Precisa-se de ética mas também de conhecimento e técnica Precisa-se de sustentabilidade de felicidade Precisa-se de liderança Precisa-se de motivação Precisa-se de paixão Senac Educação para o trabalho e para a vida Com uma larga experiência em implantes dentários Reabilitação oral e cirurgia maxilofacial A Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado A Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais Possui estrutura física e tecnológica Proporcionando serviços de alto padrão de qualidade Clínica Pronto Dente Porque o melhor sorriso deve ser o seu A felicidade e o futuro do seu filho está aqui Colégio Melinho Número 1 do Enem Vale do Taquari Matrículas abertas Educação infantil Ensino fundamental e médio Totalmente apostilados Dê um presente para o seu filho O futuro Colégio Melinho Enlajeado Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio Balcões para buffet Montagem L com detalhes em madeira marrom Balcão para carnes modelo duplex Vitrine Thermix e Ceva Mix Geladeiras para bebidas Equipamentos para mercados Açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais Lotariohan Na rua Júlio de Castilhos 848 No centro Enlajeado 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 Enlajeado